O nosso diferencial é sempre fazer com que os nossos alunos aprendam desde cedo a prática de suas profissões. E quem estuda Medicina Veterinária sabe bem do que eu estou falando. Nós acompanhamos uma aula prática que aconteceu em uma fazenda de coleta de leite de vaca. Aqui hoje a gente está vendo na prática, vivenciando isso, como é que a gente faz avaliação de acidez, como é que faz a produção, até para quando a gente poder formar, poder ter condições de fazer avaliação, trabalhar inspecionando uma indústria. Acreditamos que os estudantes precisam terminar a graduação preparados para o mercado de trabalho. Por isso, atividades como essa são de grande importância. Isso que eles estão aprendendo aqui hoje é o que eles vão exercer no futuro. Então eles estão vivenciando na prática para que amanhã possam, você entendeu, inspecionar um laticínio, orientar a fabricação de queijo, de iogurte, doce de leite. É isso que eles vão vivenciar nessa área. Para os estudantes é uma oportunidade de sair de sala de aula e poder vivenciar toda a experiência do dia a dia de um veterinário. A gente acaba aqui tendo contato diretamente com o que a gente vai ver lá fora, porque na sala de aula a gente tem mais teoria e aqui não, aqui é a vivência. Então acaba aqui nos dando uma direção, um norte do que a gente vai encontrar lá fora. Faculdade Enísio Teixeira, a faculdade pronta para hoje.